Salve, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Arthur Velasco, Instagram aí na tela. Hoje, pessoal, a gente achou uma parte aqui no Complexo que a gente ainda não explorou antes. A gente vai entrar em nossa sala, agora pra tentar fazer alguma comunicação, tentar obter algum contato. Quem faz o vídeo hoje comigo é o Rodrigo. Boa noite, pessoal! Estamos aqui novamente na Sagrada Universidade. Além do Artuzão e o Rodrigo Eduardo na voz, hoje nós temos a presença dele. Boa noite, galera! Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, vamos aqui na Universidade de Jumbo, já nos últimos capítulos, né, rapaziada? Isso aí. Então tem que ser bom. É, curte bastante aí, porque dá maior trabalho pra gente estar aqui. É perigoso demais. Tem moradores de um pouco que moram, foi a segunda-feira, foi o Artuzão Dobrado pra vir gravar. Valeu, mas espero que vocês gostam, que confundem aí. Bora com mais? Partiu. Sentendo a sinistra. Instagram do Léo aí, pessoal. Sigam ele lá no Instagram, me sigam também. Sigam o Rodrigo, sigam o canal. Vambora. Vambora. Vamos iniciar então a sessão Spirit Box aí. Boa noite! Não é melhor a gente ir pra dentro da sala pra eu ter a comunicação? Melhor. A gente tá em frente da sala. Essa sala aqui bem... Cara, é... Início do vídeo minha lanterna tava boa, ela já desligou. A minha também. A tua também? Aqui, ó. Tira a sua de aí, ó lá. Calma aí. Ó. Nossa, tá muito fraco. Muito fraco. Aqui, ó. Tá muito fraco, cara. Então a minha já... Opa! O que que ele falou aí, cara? Ele falou um negócio sinistro aí, Rodrigo. Boa noite! Vamos entrar na sala? Vambora. Vambora. Saia. Já? Sim. Falou saia. Chegou. Vambora. Que coisa estranha, cara. Energia aqui, cara. O Léo. O Léo. O Léo. Oi, pode se comunicar com nós. Boa noite. Boa noite. Aqui é o Arthur, o Rodrigo, eu, o Léo. Pode conversar com a gente. Diga seu nome. Oi? O que que vocês entenderam? Não entendi. Não entendi nada. Pode ser. Pode ser. É... Bom. Por que que vocês estão presos aqui no local? Parem com isso. Vou falar uma voz bem nítida agora. Com isso. A nossa presença incomoda vocês? É isso? É óbvio que sim. É óbvio que sim. É óbvio que sim. É isso aí. É óbvio que é. É óbvio que sim. É isso aí. É óbvio que sim. Vocês não gostam de nenhum tipo de comunicação? É óbvio que sim. É óbvio que sim. É óbvio que sim. Não é? Não é? É óbvio. É óbvio que sim. É óbvio que sim. Cara, sinceramente, é, deixa eu fazer um comentário aqui com vocês, todas as vezes que a gente não sai do local quando eles pedem, pelo menos aqui dos vídeos da universidade, tá acontecendo algum ruim, naquela sala lá em cima eles estouraram, acho que janela ou alguma coisa dentro da sala, no, na semana passada, andem logo. Sim. É um morcego, nossa, que susto, tu viu? A cabeça, por favor saiam, Rodrigo saiam. Caraca, começaram a falar ontem. A gente não quer problema com vocês não, tá? Sai, sai, sai. Sai, sai, cara. Apitou, hein? Eu vi apitar, eu vi apitar, hein? Cara, tu... Você quer que a gente saia isso? Isso aqui, cara. Isso aqui, cara. Pessoal, a energia daqui é sinistra mesmo. Cara, tu viu a voz agora? Sai daí. Os bebês começam a falar um atrás do outro, param, aí param. E eles param, isso aí. Cara, é sério, eu não vou pagar pra ver dar alguma coisa de gesso cair na minha cabeça. Cara, olha só, olha a ponta aqui, caindo. Vamos sair daqui, cara. Sai logo. Ele falou sai logo. Desliga e sai. Desliga e sai, tá maluco, cara? Tá doido, cara? Bom, então a gente vai embora, tá? Só quero que nada acompanhe a gente. Tá sentindo um cheiro esquisito. Tá um cheiro estranho, né? Cheiro tipo de queimado, mano. Um bagulho queimando. De roupa queimando, cara. Desce logo, ó. Desce logo? Que isso, cara? Desce logo. Agora eu tô sentindo, Léo. Opa, aí. Chegou a gente aí, hein? Ó, 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 ó. Pra cá, ó. Mano, eu tô com ó. Chegou a gente? O quê? Nossa, cara. Um cegão, mano. Tem que ser, mano. A gente tá indo embora, tá? Espero que você não tenha ficado chateado. Cara, vamos passar o K2 lá embaixo. Já que a gente vai ter que descer de qualquer forma pra ir embora. Não, o Léo tá com o K2 na mão. O Léo já... Desliga, então, o Spirit Box, Léo. Não é melhor? Quer fazer Spirit Box? Vamos lá. Vamo lá. Estão meio que guiando a gente e a gente vai embora. Você tá louco, cara? Que isso? Não pode descer embora embaixo. Foi aqui... Léo! Cara, eu posso estar muito enganado, eu vi... Joga a lanterna aqui, porque a minha tá fraca. Aqui, aqui, na escada. Porque eu vi uma pessoa aqui, cara. Eu juro que eu vi uma pessoa ali, cara. Tá ouvindo? O que que ele disse? Deixa eu me lembrar. Vambora, tu segue. Caraca, mano. Caraca, mano. Se apaga a lanterna aqui, pessoal. É uma escuridão tremenda. É. Pera aí, quer ver? Atua, apaga a tua de cabeça aí. Já tá fraca. Apaga aí, Atua. Boa noite. Oi, olha. Ele falou? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem é? Vambora. É a mulher. É a mulher. Que que é isso? Você quer uma mulher de branco, é isso? Apaga a lanterna? Não. Galera, vou desligar o Spirit Box aqui, tá? Ó. Encerra. É, ó. Encerra. O que, cara? Ué, tem que ter. Tem? Tem que ser. Tem o que? Que que é isso, cara? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que, cara? O que, cara? Meu Deus do céu. Tem uma porrada de vela ali. De vela, cara? Meu Deus do céu. O que, cara? É sério? É sério? O que é isso, velho? Cadê? Cara, parece que eu tô uma pessoa assim. Cara, acenderam agora, cara. Tem gente aqui. Acenderam agora, cara. Fizeram... Aquilo ali é ritual? Aquilo é um ritual. Cara, olha como é que eu tô. Olha como é que eu tô, cara. É um ritual, cara. Aquilo é um ritual. Fizeram agora, cara. Tô passando mal, cara. Olha como é que tá meu braço. Eu não paro de me arrepiar. Cara, fizeram agora esse ritual, cara. Escutei. Foi agora. Foi agora. Sim, foi agora. Enquanto a gente tava lá em cima gravando. Ô, boa noite. Cara, minha lanterna tá muito fraca. Ela não tá... Cara, tem um negócio ali no meio. O que que é aqui no meio? Já tá o quê? Tá maluco, cara. Tá maluco, cara. Tá maluco, cara. Cara, aquilo ali é dente. É réis mortais de um animal, cara. Aquilo são réis mortais de um animal, cara. Cachorro, não sei. Cara, olha isso aqui que tá escrito ali, Rodrigo. Ele é débil. Falou a dor... A dor... A dor... Caraca, mané! Cara, o que que foi isso, Rodrigo? Cara, bora. Encerra, encerra. Encerra, mano. Sério, encerra. ju, não sei. Que queira? Cachorro a dor. Pode ir mesmo, hein? Algumas ea... Que queira? Vai! Sim, vai! Legenda Adriana Zanotto